Me escutas quando plano E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Me escutas quando plano E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti É mais uma estruzeta Confio em ii Confio em ti Não veja Confio em ti Obrigado.